Depois de meses, até mesmo anos, ela finalmente retornou depois de tanto vocês pedirem. Com vocês, o tão famoso, o tão esperado, o tão pedido, Bete na Cozinha! Demorei mais pra levantar aqui. Tudo bom, gente? Gente, a gente ficou acho que uns, sei lá, uns 5 minutos combinando essa entrada aqui, né mãe? Foi. Tem pra me levantar aqui agora. Comenta aí, o que vocês acharam, né? Gostaram da surpresa, gente? Voltei. Se vocês pediram, eu voltei. Tá de volta, né? Você tá feliz, tá animada em ter voltado pro canal? Claro. Agora até com o ventalzinho novo, ó. Ganhou o vental novo. Muito lindo, né? O que você achou? Ah, eu adorei. E o pessoal pediu bastante, não sei se você tava vendo. Você tava vendo, né? Claro, eu leio todos os comentários. Isso aí, ela lê tudo, acompanha tudo, né? Com certeza. E aí você tava com vontade de voltar? Eu tava. Ou você foi obrigada? Não, eu tava com vontade de estrear aqui, ó, estúdio novo. E você tá achando o que do estúdio? Ai, adorando. Maravilhoso. Gostoso. E é isso então. Bete na Cozinha tá de volta, né? Pois é. E fala aí que toda semana você vai tá aqui. Toda semana vai ter um quadro meu, né? E hoje você vai fazer o que, mãe? Hoje eu vou fazer um bolo de fubá. Bolo de fubá? Aham. E o bolo como é que é? Ele é simples? Ele é difícil? Ele é muito simples. Só que o diferencial dele é que eu coloco amido de milho no lugar da farinha. E parece que não fica tão pesado, sabe? Assim, eu gosto de colocar um pouco de amido de milho. Olha, ela já tá revelando os segredos dela aqui. Então, ó, já faz aquele ritual, não sei se você lembra. Faz tempo que você não grava, né, mãe? Verdade. Mas pede aí pro pessoal aquele ritual básico que todo youtuber pede, vai. Deixa o like, compartilha. E se inscreve. E se inscreve no canal, gente. Se inscreve aí. E também agora você tem que pedir pra rodar a sua vinheta. Tem a sua vinheta. Ah é, bate na cozinha. Roda a vinheta, é isso? É isso mesmo. Então tá, gente. Vamos começar aqui, né? Vai ver não. Ai, meu Deus. Que duro pra abrir isso. Nossa Senhora. Ó, então vamos lá. Colocar três ovos. Deixa eu quebrar separado. Eu, eu, o Eduardo ainda ele arrisca, né? O Eduardo arrisca de quebrar direto aqui. Mas eu não tenho medo. Eu arrisco, gente. Mas olha, graças a Deus, não tem o ovo estragado, viu? Mas é arriscado. É, muito arriscado. A gente vai colocando aqui três ovos. Aí, nem um tá estragado. Amém. Amém. Aí a gente vai bater um pouco aqui pra misturar. Eu nem sei direito mexer nesse estragador aqui ainda. É só girar e ir pra cá. Agora aqui a gente vai colocar meia xícara de óleo. Óleo normal, tanto faz, viu? Esse daqui é óleo de milho, mas pode ser óleo de soja. Isso aí. Ô mãe, avisa o pessoal também que todas as quantidades, elas ficam aonde? Fala aí. Ali embaixo na descrição, né? Isso aí. Então se a pessoa quiser ver certinho a receita, né? Até tirar um print pra fazer depois. Isso. Gente, esqueci do açúcar, vou pegar o açúcar, tá? Só um minutinho. Esquecendo do açúcar, é verdade. Bolo de fubá sem açúcar não dá, né? Ai, ai, já começou o tempo de gravação, hein? Ai, ai. Eu não sei ligar esse forno também. Pode, é só girar. Gente, é tudo novidade, vocês não reparam não, mas é isso aí. Gente, eu esqueci de ligar forno. A forma aqui também eu não untei, mas enquanto vai batendo, a gente unta. Isso aqui é um erramento. Mas o forno, gente, não pode esquecer de ligar o forno. Isso aí, importante, né? É que eu tô ansiosa. É o primeiro fixe que a gente tá gravando. Pronto, ligado o forno. O açúcar, não cabe aqui. O açúcar, é duas xícaras de açúcar. Pode ser tanto o açúcar refinado como o outro açúcar refinado. Cristal, demerara, tanto faz. Não vou colocar muito cheia, não. Não, fica muito doce, né? Duas xícaras. Rasa. Não é aquela xícara de lã, então. Não. É aquela xícara normal. Normal. Aí, vou colocar um queijo ralado aqui, ó. Um pacotinho de queijo ralado. Adoro. Por que você bota queijo ralado? Ah, é porque ele fica mais gostoso. Eu sinto que esse pedacinho do queijo, delícia. Como que já colocou o queijo ralado, não precisa colocar aquela pitada de sal, né? Porque o queijo já tem sal. Agora aqui, ó, uma xícara de leite. O amido. Olha, tem que confessar que na hora que você falou que você ia colocar amido de milho, eu fiquei muito surpreso. Tenta explicar aí, mãe, por que você bota amido de milho e como que você descobriu de colocar amido de milho, fica mais fofinho, fica melhor? Começa aí, como que você fez isso? Como eu descobri? Eu fui fazer um bolo de fubá lencássia de... Cadê a farinha? Não tinha farinha. Aí, coloquei amido de milho. Não é que ficou gostoso? Então, fica... Eu achei que fica melhor ainda com o amido. Fica mais fofinho. Mais fofinho. Mais leve, sabe? Olha, fica a dica aí então, hein, Ney? Agora eu vou bater mais um pouco aqui para desmanchar o... Que é ensalado. Bom, o fubá eu vou colocando aos poucos. Eu vou deixar ligado aqui. Eu desliguei para poder falar com vocês, né? Eu vou deixar ligado e vou colocando aos poucos para ir misturando, tá? O fubá que é esse, quanto tem? Fubá mimoso. Tem duas tipos. É aquele fubá que está fazendo polenta, normal. É, é. Tá. Pronto, batidinho. Bom, deixa eu untar a assadeira aqui primeiro, né? Olha o barulho. Ai, eu estou meio nervosa. Fica não. Pode ficar tranquila, que é isso aí. Eu queria muito gravar, sabe, gente? Só que eu sou tímida. Tenho vergonha. Comenta aí, como você está usando essa forma? Com óleo mesmo. Tem que passar bem aqui nesses espaços, né? Para poder não grudar o bolo. O bolo de fubá fica bom fazer nessa forma você com buraco no meio, né, mãe? Ai, eu acho que fica mais... Parece que fica mais gostoso, né? Você já está com um cara e com um cadeiro, né? Isso. Aqui eu vou colocar açúcar. Esse aqui é o demeralho, porque você não tem cristal, né? Fica mais crocante, né? Fica crocante. Fica os grãozinhos do açúcar. E a farinha. Fica aquela crostinha, né? É, fica aquela crostinha. Farinha fica bolo branco, né? Senão, você vai ter... Se você não quiser pôr açúcar, você pode colocar o fubá, né? Em vez de colocar o óleo, o açúcar aqui, você coloca o fubá também. Só que o açúcar, eu acho que fica crocante, fica mais fosfoso. Mostra aí como ficou a forma. Olha lá. Ficadinho, gente. Agora, eu vou colocar o fermento aqui, né? Essa colher aqui é de sobremesa, mas é uma de sopa, tá? Eu vou colocar duas dessas. E não vou bater, não. Vou misturar só aqui. Comenta aí, por que você não bate o fermento? Ah, porque não pode bater, que perde o... Eu acho, né? Perde o efeito dele, né? Tem que misturar com a mão mesmo. Também não custa nada, assim, né? Fazer assim, ó. Um instantinho, dissolve, ó. Mistura tudo. E essa dica, gente, no fermento, foi uma dica que eu aprendi com a minha mãe e que eu já passei outras vezes aqui no canal, né? Tá pronto já? Tá pronto. Rápido aí, tá? Você tá vendo, gente, que facinho? Cafézinho da tarde. Tá bonita essa massa, hein? Tá bonita. E agora, Beth? Agora é forno. Uns 40 minutos, né? Até o bolo ficar bem assadinho, né? Isso. Eu gosto de bolo bem moreninho. Não gosto de bolo branco, não. Fica bem moreninho. Crocante. E agora a gente espera. Agora espera. Enquanto isso, vamos limpando a bagunça. Exatamente. E arrumando a mesa aqui, né? É, arrumando a mesa. Com certeza. E aí, dona Beth? Ficou pronto o bolo. Só que não façam igual eu. Eu fui ver antes, pra ver, né? Tava um pouquinho moreno. Tava um pouco moreno. Aí eu fui olhar, abri o forninho pra ver. Dei uma baixadinha aqui. Mas nada... Nada aqui que vai atrapalhar o sabor do bolo, tá, gente? É, parece que baixou. Só uma baixadinha aqui só. Agora vamos desenformar ele, né? Vamos ver. Já tá bem soltinho aqui as laterais, mas... Vou passar a faquinha aqui. Vai que, né? Olha, perfeito! Perfeito! E agora? Agora, se vocês quiserem virar, né? Pra ficar ao contrário, vira. Mas eu vou deixar assim, que fica mais bonitinho, né? Que é esse risquinho aqui, ó. Agora é forte. Não precisa colocar nada aí por cima. Não. Se alguém... Bom, vem em casa, como que a gente é mais... Cheio de comer doce, meleca, essas coisas, né? Eu abro um leite condensado e jogo aqui em cima. Se quiser. Mas se não quiser, não precisa. Se quiser fazer uma caldinha de goiabada... Também. Caldinha de goiabada. Fica bom! Tchau! 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 E aí, gente, ó. Faço, ficou gostoso, com cafezinho. Nossa, fica maravilhoso, viu? Eu não fiz café, né? Não, eu não fiz. É porque em casa eu não compro café, né? Pois é. Ele sabia que eu ia vir gravar, ele não comprou café pra mim, gente. Fala pra ele, ó, compra café pra mãe A mãe quer café Quero café Brincadeiras à parte, gente Ficou muito gostoso, facinho de fazer Se vocês gostaram do vídeo Se vocês gostaram de eu ter voltado Curte, compartilha, comente E deixa o like, hein, gente E aí, pra ver mais Tchau